Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, é hora da gente trazer as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando de acidente de trânsito, Alfredo Neto, porque um homem de 19 anos, ele foi atingido por um carro, um motorista fugiu, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham, isso mesmo. Ontem, por volta de 18 horas e 30 minutos, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na rua José Ribeiro, ali no bairro Jardim Maristela, aonde um homem de 19 anos que estava em uma moto acabou sendo ali atropelado, verdadeiramente atropelado por um carro que não teria respeitado o páreo obrigatório, atravessado a preferencial e colidido contra esse motociclista que foi arremessado ao solo. Após colidir nessa moto e causar o acidente, o motorista do carro, um Gol Vermelho, teria se evadido do local, fugido do local, ao perceber que a polícia e o corpo de bombeiros haviam sido chamados. A vítima apresentava ali várias dores pelo corpo, escoriações. Os pais da vítima que moram no bairro foram chamados e compareceram no local acompanharam o resgate do corpo de bombeiros e conversei com a mãe da vítima que relatou que a vítima havia chegado do trabalho e estaria indo para a faculdade quando acabou sendo acidentado. A placa do veículo causador desse acidente foi anotada ali por populares e passada para os policiais militares que, fazendo uma checagem, deu ali características batidas com as repassadas pelos populares. Uma guarnição da rádio patrulha e do pelotão de trânsito foram até o local aonde o pelotão de trânsito foi até o endereço que estava cadastrado no documento do veículo, mas ninguém foi achado na casa. A polícia civil, por meio da terceira DP, vai assumir o caso e investigar caso isso que foi registrado ontem, Ana, como lesão corporal praticado por acidente de trânsito, também como omissão de socorro e se afastar do local de acidente para evitar notificação ou responsabilização judicial. O caso segue na polícia civil e a polícia militar fez rondas ontem para tentar localizar esse homem porque, novamente, tivemos outro acidente de trânsito aonde a outra parte simplesmente se evade do local, deixando a vítima ao solo para não ser responsabilizada pelo que acabou ocorrendo. De acordo com as informações repassadas pelas testemunhas, para a polícia militar seria um gol vermelho, um gol G5 de cor vermelha que teria colidido, atravessado a preferencial colidido na moto e se evadido do local. Ana? Pois é, lamentável, né, Alfredo? Lembrando que é omissão de socorro, né? As pessoas têm que prestar socorro, isso é crime ou omissão de socorro. Certamente a polícia consegue chegar ao autor desse acidente tranquilamente, mas as pessoas precisam ter muito cuidado. Todos os dias a gente tem sido até repetitiva aqui no RCN Notícias em falar da importância das pessoas terem cautela no trânsito, em respeitar as leis de trânsito, em ter prudência. Gente, é muita imprudência no trânsito de Três Lagoas. Acidentes todos os dias, é de dia, à tarde, à noite. Praticamente toda hora tem um acidente de trânsito acontecendo em Três Lagoas. Em alguns casos, nem são registrados na polícia, né? As pessoas resolvem ali ou saem, mas são muitos acidentes. Muitas pessoas ficando com sequelas, pessoas feridas, tendo prejuízos, prejuízos materiais, prejuízos para a saúde, para o bolso também. Tem que ter muito cuidado, gente. Anda para você, ande pelo outro e respeite as leis de trânsito. Acidentes nos bairros, no centro da cidade, não tem local, né, Alfredo? Qualquer lugar acontece acidente em Três Lagoas? Não tem local, não tem hora. Geralmente, o horário de pique é o que chama mais atenção, mas, às vezes, naquele horário mais calmo, mais tranquilo, às vezes, a pessoa aproveita por não ter aquele fluxo carregado, acaba abusando e aí, infelizmente, é registrado os acidentes. Infelizmente, em frente de escolas nos bairros, vem chamando atenção por conta da irresponsabilidade, aonde as pessoas acabam parando nas filas duplas e crianças acabam sendo lançadas do carro, descidas do carro, pela porta do passageiro do lado esquerdo, já no meio da rua, quase entrando na faixa contrária. É um perigo, é preciso ter um pouco de responsabilidade desses condutores para evitar aí esses acidentes. Às vezes, até pessoas que estão estacionando em cima das calçadas próximas às escolas, forçando as crianças a irem para a rua. E uma coisa que chamou atenção, a gente já falando de trânsito, eu vou só virar aqui a imagem para quem está nos acompanhando, com respeito aí para as pessoas que não acompanharem, aqui temos uma faixa de pedestre. Agora, pouco antes de ser chamado no jornal, antes de começar o jornal, eu estava reparando uma senhora com duas crianças parada por mais de sete minutos, esperando que o fluxo liberasse para ela puder se atravessar. Até que um carro parou, porque na lei quem está na faixa de pedestre sinalizou que tem o direito de atravessar. Essa mulher, mesmo quando conseguiu o direito de passar, porque um carro parou ligando o alerta, bicicleteiros, ciclistas não respeitaram e praticamente quase atropelaram essa senhora com essas crianças. E a gente vê que não é somente veículos pesados, carros, motos, que acabam aí desrespeitando as leis de trânsito, bicicleteiros, pedestres também, acabam aí fazendo parte dessas estatísticas que acabam deixando o trânsito mais violento. Ana? Exato, Alfredo Neto, lamentável, né, gente? Todo cuidado é pouco aí no trânsito de Três Lagoas, viu, gente? Vamos andar com cautela, com muito cuidado, pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas, todos têm que respeitar as leis de trânsito. Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência registrada. Nos últimos dias nós recebemos, inclusive, aqui muitas reclamações, pessoal falando a respeito de motos furtadas, bicicletas furtadas, principalmente ali em frente ao shopping, inclusive, pessoas tendo motos furtadas ali no local. Infelizmente, os furtos não param. Que bom que a polícia tem conseguido também recuperar alguns desses veículos furtados. Desta vez, uma motocicleta que foi furtada foi recuperada pela polícia? Isso mesmo, Ana. Ontem, essa moto, por volta de meio-dia e trinta, foi encontrada pela polícia militar ali na rua Bernardino Montalvão, Rodrigues Montalvão, aonde moradores se incomodaram com essa moto que estava o dia inteiro parada ali, a manhã inteira. Ligaram para a polícia militar, o pelotão de trânsito foi até o local, em checagem a placa e o chassi foi considerado ali que esse produto teria sido furtado 30 dias atrás lá na frente do shopping. Moto essa que ficou 30 dias rodando na cidade, nas mãos aí de criminosos. Moto essa que a gente vem falando. Antigamente, muitas dessas motos eram furtadas e levadas ou para o Paraguai para ser trocadas por entorpecentes ou simplesmente utilizadas na área urbana para cometer ilícitos, como assaltos, furtos, entre outros crimes e a distribuição de entorpecentes. Antigamente, tinha muitos desmanches de motos, a polícia civil e a polícia militar por meio do trabalho de inteligência conseguiu fazer aí um rescaldo e dar um tempo nessa modalidade criminosa. Mas a gente vê que está crescendo o furto para uso próprio. O pessoal que pega a moto depenam para poder fazer aí uma verdadeira ruaça nas ruas de Tras Lagoas com o barulho, o verdadeiro... Outras motos que são ali depenadas, são tiradas de motores para montar essas bicicletas motorizadas. Infelizmente, a gente vê que tem muito isso. O furto para uso próprio, retirada de peças, aonde algumas motos têm ali as peças tiradas para repor em motos legalizadas. E a gente vê que essa moto ficou 30 dias rodando e por algum problema, ou talvez a pessoa teve uma pane mecânica ou elétrica e parou essa moto ou simplesmente estava fazendo alguma coisa ali naquela região da escola Jomap e deixou a moto estacionada. O morador achou estranho, ligou no telefone 90, polícia militar que foi até o local, checando, constatando que era produto de furto, foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi feito o boletim de ocorrência de achado de coisas e moto essa que foi levada para o pacho do DETRAN e ficou agora a critério da vítima fazer a retirada para recuperar essa motocicleta que teria sido furtada completando ontem o momento que ela foi recuperada 30 dias de fortuna.